Estamos recebendo com prazer aqui no plantão da cidade a prefeita de contagem Marília Campos, que é do PT, o Partido dos Trabalhadores, iniciando, assim como os outros prefeitos, a segunda metade desse atual mandato. Faltam esse ano de 2023 e o ano de 2024 para a conclusão do mandato. Prefeita Marília Campos, boa tarde, obrigado pela presença. Prazer revê-la aqui na Itatiaia. Prazer estar aqui com você, Eustáquio, conversar um pouco com cidadãos e cidadãs de contagem e também das cidades da região metropolitana. Vou falar em região metropolitana. O assunto mais discutido nos últimos meses em relação à região metropolitana, a senhora especificamente com o prefeito Betinho, Vitória Medioli, e o governo do estado foi a implantação do Rodoanel. Muitos questionamentos de contagem de Betinho sobre o traçado do Rodoanel, passando por áreas de preservação, áreas urbanas, né, dentro dos municípios. Mas o processo avançou, né, junto ao governo do estado. Como é que estão as conversas hoje? Como é que contagem e Betinho estão lidando com essa questão? É, Eustáquio, é muito importante primeiro deixar claro que nós reconhecemos que é fundamental e imprescindível ter um Rodoanel, que seja uma alternativa ao anel rodoviário de hoje, que vitima muitas pessoas que passam por lá. Só que ele não pode ser executado às custas de um sacrifício social, ambiental, especialmente das cidades que hoje contestam, que é a cidade de Betinho e a cidade de contagem. No caso de contagem, o Rodoanel, ele trará um prejuízo muito grande. Primeiro porque o traçado dele, ele corta a bacia de Vagem das Flores, que sustenta o espelho d'água, que abastece a cidade de contagem com água, e parte de Betinho, parte de contagem. Nós estamos falando aí, mais de 700 mil pessoas dependem desse espelho d'água. E o risco, então, de secar nascentes, de secar o espelho d'água e ter um desabastecimento de água no futuro é muito grande. Então, nós não podemos corrigir um problema causando um outro problema, que é ambiental. O outro problema também é social, porque corta regiões que já são adensadas e vai provocar inúmeras desapropriações. Então, nós somos favoráveis ao Rodoanel, sim, mas com uma nova proposta de traçado. E foi por isso que a cidade de contagem e a cidade de Betinho se uniu para discutir com o governo do estado este projeto. Só que até hoje, nós não temos nenhuma resposta à proposta que foi apresentada por nós. Vocês acreditam que poderá haver resposta? E eu digo isso aí até com uma pergunta de preocupação, porque o canal de contato que vocês tinham era o secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, que deixou o cargo, está sendo substituído. Vocês temem uma perda de contato aí com o governo? Olha, eu não sei, porque até hoje, inclusive, Eustáquio, esse contrato não foi assinado com a empresa italiana que ganhou o leilão. Pelo menos, não foi publicado a assinatura desse contrato. O que vai acontecer? Se assina o contrato, eles entram com o pedido de licença prévia e a partir daí, eles terão que providenciar uma série de documentos. Um deles depende de contagem de Betinho, que é a nossa anuência, ou seja, a gente tem que emitir um certificado de conformidade em relação a esse projeto. E com este traçado, o nosso compromisso é não emitir esse certificado. Então, a nossa expectativa, e nós temos uma pressão grande em cima disso, porque entramos com a ação no Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas, todos eles com o compromisso de intermediar a relação dos municípios com o governo do Estado. Então, nós estamos aguardando eles nos chamarem para que a gente possa ser ouvidos e discutir, de fato, um novo projeto para o Rodoanel. Por falar em mobilidade, prefeito, a gente tem recebido algumas queixas de usuários do transporte coletivo de contagem nos últimos meses sobre muitos problemas parecidos com Belo Horizonte, cumprimento de horários, falta de ônibus, manutenção, preço da passagem, e agora, no início de fevereiro, houve uma ampliação do número de viagens, mais de 60 viagens, no acordo da Prefeitura de Contagem com o Ministério Público e as empresas de ônibus. Isso está sendo suficiente para atender a demanda ou ainda falta muito para avançar? Não ainda. Olha, nós fizemos várias intervenções, uma delas de subsidiar um pouco o transporte coletivo. Nós recebemos um recurso do governo federal, foi repassado às empresas, nós isentamos as empresas do ISS e estamos também garantindo um subsídio referente à gratuidade do transporte que é feito para os deficientes. Mais do que isso, o município não pode fazer. A nossa expectativa é que o governo federal, ele discuta uma forma de subsidiar melhor o transporte coletivo, aí sim teremos uma solução mais global. Agora, é importante esclarecer, Eustaque, que Contagem é uma cidade metropolitana onde o município só faz a gestão de 40% do transporte coletivo. 60% do transporte coletivo em Contagem, que é também metropolitano, a gestão dele é pelo governo do Estado. Então, nós já temos gestão sobre 40% das linhas. Mas mesmo assim, nós fizemos um acordo com as empresas de ônibus intermediado pelo Ministério Público, onde eles se comprometeram e estão fazendo isso. Aumentaram em 62 viagens durante a semana e nós estamos fiscalizando aquele equipamento que não está em condição de trafegar. Estamos autuando, multando. Isso é inédito no município de Contagem, na expectativa de que a frota seja renovada e que, com o passar do tempo, a gente aumente as viagens também no final de semana. Vamos passar da mobilidade para a saúde, prefeita. Houve aquela crise, desde a época do governo Pimentel, de repasse de recursos da saúde para os municípios. O município de Contagem, ele tem mais 138 milhões de reais para receber do governo de Minas. 138 milhões é o meu dinheiro. O que ocorre? As verbas que são repassadas pelo governo do Estado, inclusive referentes ao governo anterior, do governo Zema, estão sendo repassadas não apenas para Contagem, mas para todos os municípios de Minas Gerais. E qual é o problema? São passadas verbas carimbadas. E, às vezes, o município não tem como usar aquela verba, então o dinheiro fica depositado no Fundo Municipal de Saúde. Carimbada é aquela sim, esse dinheiro é para essa ação, não pode ser deixada para outra. Isso aqui é para construir uma farmácia, isso aqui é para comprar um equipamento para o hospital. Se não for para aquilo, não serve para nada, então o dinheiro fica parado. Nós tivemos uma reunião, inclusive intermediada na época, pelo presidente da Comissão de Saúde, o deputado João Vitor Xavier, que nos auxiliou muito no debate com o governo do Estado, mas até hoje avançou pouco. A gente não conseguiu descarimbar essas verbas, até porque muitas delas, elas vêm de um acordo que foi feito intermediado pelo Tribunal de Contas e Ministério Público, então precisaria ter um novo, um relacionamento com esses órgãos para poder descarimbar. Mas isso é um problema sério, os municípios precisando, por exemplo, acabar com a fila das consultas especializadas, mas a gente não pode migrar esse recurso que está sendo depositado nas contas dos municípios para saudar essa dívida com a população. E essa é uma decisão que tem que ser feita pela Secretaria de Saúde, pela Secretaria de Planejamento do Estado ou pelo governador? Nós fizemos a reunião com o governo do Estado, que estão discutindo uma alternativa, mas sem dúvida terá que ser uma alternativa que envolva tanto o Ministério Público como o Tribunal de Contas do Estado. Então eu estou aqui no aguardo de uma reunião novamente com o governo do Estado para voltar a discutir essa questão, que é do interesse de contagem, mas do interesse de todos os municípios de Minas Gerais. Porque a questão fica uma questão incoerente, né? Se o município precisa de, por exemplo, aumentar as mamografias e não tem dinheiro para isso, e já tem um projeto já pronto de uma farmácia instalada, o dinheiro fica parado, não fica para a real necessidade do município. Hoje os maiores gastos, por exemplo, é com a folha de pessoal, né? É o que é mais caro na saúde hoje é a folha de pessoal. Coloque esse recurso para custear a folha de pagamento ou para fazer reformas, né? Ou para pagar consultas especializadas. Agora um outro assunto na área de saúde também. Aí imagino que seja uma decisão do Sistema Único de Saúde em âmbito federal, que é o município ser autorizado a realizar mais procedimentos pelo Sistema Único de Saúde? Pois é, olha só, está aqui um problema sério que Contagem tem. É uma cidade de 650 mil habitantes que não tem serviço de cardiologia no município, né? Pelo SUS. Então nós estamos numa luta grande junto ao governo do estado para credenciar e, obviamente, para repassar recursos para que os cidadãos e cidadãs de Contagem e das cidades que a gente atenda possa ter esse atendimento, ter esse serviço na cidade. Você imagina uma pessoa que tem que fazer um exame de cateterismo, né? Hoje a nossa fila de cateterismo no município são mais de 200 exames, pedidos de exame. Só que Belo Horizonte só libera três exames por mês. Então você imagina quanto tempo eu vou gastar para zerar essa fila. E não é uma questão do município ir lá ou comprar. Nós não conseguimos. Então Belo Horizonte tem que liberar mais exames para a gente para poder saudar essa dívida. Para ver o serviço sendo prestado no nosso município, eu vou ter uma quantidade muito maior para ofertar aos nossos cidadãos. E a gente não está falando de um município pequeno com pouca estrutura do interior de Minas. A gente está falando de Contagem e dos polos aqui da Grande Begada. A terceira maior cidade do estado, a segunda maior arrecadação, mas não é tratada com a importância que tem. Nós queremos mais autonomia para garantir esses serviços para a nossa população. E aí é uma decisão do Ministério da Saúde? É uma decisão do Governo do Estado, da Secretaria do Estado, porque é ela que credencia os municípios para os serviços. Prefeito, deixa eu só voltar na questão da mobilidade aqui, porque a gente falou sobre o Rodoanel, falou sobre transporte coletivo, mas a gente, no nosso noticiário de trânsito aqui, a gente fala quase todos os dias da Via Expressa, que começa aqui em Belo Horizonte, passa por Contagem e vai lá no limite com Betim. Fala da 381 também. Pois é. O que acontece, prefeita? Eu vou falar de quatro pontos, então. Via Expressa, 381, Cardeal Eugênio Patielli e... Eu peraí, três pontos, Cardeal Eugênio Patielli, Via Expressa e 381. Onde é que está o problema aí? Porque tem prefeitura envolvida no meio, né? Tem o DENIT, tem a prefeitura de Betim, tem a prefeitura de Belo Horizonte. Por que tantos problemas na Via Expressa? Vamos por partes, né? A Via Expressa, ela já foi municipalizada, mas não toda ela. Só no pedaço que pega a Contagem. E a questão hoje do estádio, né, do Atlético, a MRV lá, como é que chama? Arena, né? Arena e MRV. Ele está trazendo um transtorno muito grande, um impacto muito grande antes do funcionamento. E não foi medido esse impacto, porque todo dia tem retenção de trânsito e aquilo lá não é contagem. Lá é Belo Horizonte. Mas estão sendo feitas as obras de mobilidade ali para minimizar isso ali, né? Eu espero que as obras de mobilidade, e isso não foi discutido com contagem, eu espero que as obras de mobilidade, elas possam absorver este impacto, que eu volto a repetir, vai todo para a contagem. Agora, hoje a retenção que está existindo na Via Expressa, ela é em Belo Horizonte, especialmente ali em função das obras do estádio, do Arena. Mas e lá para frente, Parque São João, lá para frente, já chegando no número de muitos acidentes, muitas retenções? Ali não tem problema, ali já tem sinalização, tem controle de velocidade, tem monitoramento. O que não acontece na 381. A 381, ela é de gestão federal, pelo DENIT. E o que ocorre? Nós até queremos assumir o controle dela, só que nós não queremos pegar do jeito que ela está. Nós queremos a revitalização do asfalto, porque o asfalto que está ali, ele não tem durabilidade, ele não suporta o trânsito que passa por ali. Então, nós queremos um investimento que é em torno de 25 milhões. São 2 quilômetros e meio, mas a capa de asfalto ali, ela tem que ser muito robusta para suportar o trânsito. E faríamos um convênio para fazer a gestão. Hoje, o que acontece? Ela é de responsabilidade do governo federal, mas se tem qualquer acidente, qualquer problema ali, a gente tem que dar uma monitorada. Na 381 também. Mesmo sem ter nenhum monitoramento por ela. E a Cardial de Antônio Patielli também, né? A Cardial de Antônio Patielli também. Há pouco tempo, foi nela que teve um buracão provocado pelas chuvas, né? Nós tivemos que fazer o monitoramento, mas lá é de responsabilidade do governo federal. Mas a Via Expressa, que passa por contagem e até chega no limite de Betim, é de contagem? Ela foi municipalizada, mas ali já tem sinalização, já tem controle de velocidade, já tem tudo. Tá certo. Prefeito, mas de qualquer forma, para a gente finalizar, está otimista com essa segunda metade do seu governo, de 2023, 2024? Olha, os dois... Com o governo Zema, com o governo presidente Lula. Eu estava com os dois primeiros anos, eu me dediquei muito a fazer as adequações necessárias nos contratos, nas obras que estavam em execução. Então, agora, nesses dois anos próximos, eu não só iniciei novas obras, como estou também, vou concluir algumas, né? Quero ressaltar aqui o programa Asfalto Novo, que é inédito em contagem. Nós temos uma pavimentação asfáltica de 30, 20 anos atrás e muito precária. E nós fizemos a primeira... Estamos concluindo a primeira etapa, inclusive na divisa Barreiro Contagem, Alitito Fugêncio e Davi Sarnoff, um investimento de 90 milhões, foram 52 quilômetros de via. Vamos iniciar mais a segunda etapa, 150 milhões de asfalto novo, lá para abril. E a terceira etapa, agosto, setembro. Então, nós estamos dotando a cidade de contagem de uma infraestrutura melhor, para que a gente não só tenha mais qualidade de vida, como a gente possa garantir o direito de ir e vir com tranquilidade. Vamos iniciar agora um programa de revitalização de praças, parques e jardins. Um investimento que humaniza a nossa cidade, que fortalece a cidade do encontro e, portanto, fortalece os laços afetivos entre as pessoas. Fora as obras de educação e saúde. Mas o tempo é pequeno, você me chama que depois que eu venho aqui para concluir. Com certeza. Semana passada lançado aquele disco de denúncia aí para a questão do furto de cabos lá em contagem, né? Você acredita que hoje nós tivemos uma grande apreensão? O pessoal já começou a ligar e nós já fizemos a primeira grande apreensão. Tem um telefone de cabeça aí do disco de denúncia? Eu deixo aqui com você, está aqui. Não, a gente vai pegar ele aqui agora porque o nosso grande Rodrigo Freitas, subsecretário de comunicação de contagem, está nas mãos ali com o telefone e vai passar para a gente agora porque é uma verdadeira epidemia em Belo Horizonte e região metropolitana o furto de cabos de energia, de fibra ótica, de telefonia. No ano passado nós tivemos um prejuízo de 5 milhões de obstáculos. 5 milhões de reais. Sem contar o risco para a pessoa que está furtando, né? A gente não consegue entender a pessoa se aventurar numa situação como essa, né? 4 horas e 33 minutos. Prefeita de contagem Marília Campos, do Partido dos Trabalhadores. Obrigado pela presença da senhora. Foi um prazer revê-la. A gente vai confirmar agora aqui o telefone do disco de denúncia para o furto de cabos de energia elétrica e de telefonia na cidade de contagem. O telefone é o 9, é um celular, hein, gente? 9-730-6-4423. 9-730-6-4423. Você que é de contagem pode fazer a denúncia aí por esse disco de denúncia para o furto de cabos no WhatsApp, viu, gente? 9-730-6-4453. Ainda tem a Guarda Civil de Contagem, que é o telefone 153, 24 horas por dia. Prefeita Marília Campos, obrigado pela presença da senhora. Prazer em revê-la. Um grande abraço, viu? Um abraço pra você e abraço a todos que nos ouviram pela Itatiaia. Muito obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.